Vamos botar pra moer Até de manhã, quando amanhece o dia A gente com alegria, vendo o povo festejar Mais uma noite de forró e de folia Vê teu rosto na bacia, foi tão bom adivinhar E o meu coração bate forte em harmonia Dois bem claro, pleno dia, por você a procurar Vamos botar pra moer Vamos botar pra quebrar No meu pé de serra, no forró da minha terra que é bom dançar Vamos botar pra moer Vamos botar pra quebrar No meu pé de serra, no forró da minha terra que é bom dançar Vamos botar pra moer Vamos botar pra quebrar No meu pé de serra, no forró da minha terra que é bom dançar Até de manhã, quando amanhece o dia A gente com alegria, vendo o povo festejar Mais uma noite de forró e de folia Vê teu rosto na bacia, foi tão bom adivinhar E o meu coração bate forte em harmonia Noite em claro, pleno dia, por você a procurar Vamos botar pra moer Vamos botar pra quebrar No meu pé de serra, no forró da minha terra que é bom dançar Vamos botar pra quebrar No meu pé de serra, no forró da minha terra que é bom dançar Música Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela Em cima dela Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela Em cima dela Menina, essa chuva vai lhe prejudicar Mas se lhe prejudicar vai fazer você sofrer Tão bom é a noite passando e o dia arraiando É tão lindo, amor É tão lindo Vai cair uma chuvinha fininha em cima Em cima dela Em cima dela Em cima dela Vai cair uma chuvinha fininha em cima dela Em cima dela Em cima dela Menina, essa chuva vai lhe prejudicar Mas se lhe prejudicar vai fazer você sofrer Tão bom é a noite passando e o dia arraiando É tão lindo, amor É tão lindo É tão lindo, amor É tão lindo, amor É tão lindo Música Seu perfume, seu suor, molhou minha roupa E nesse bate-coxa que é bom demais Relando bucho com bucho, dando bumbingada Pra que desse forró eu não saio mais E nesse bate-coxa que é bom demais Relando bucho com bucho, dando bumbingada Pra que desse forró eu não saio mais Seu safoneiro segura o balançado Capricha da bombeiro não deixa o forró parar Balança esse triângulo, vai tomando mais um gole Provo tiro que esse prego não tem hora pra parar E nesse bate-coxa que é bom demais Relando bucho com bumbingada Pra que desse forró eu não saio mais Abufelei nos braços da morena Dancei a noite inteira, vi o dia pariar Com o corpo colado, fugando do cangoto Sua da morena faz a gente arrepiar Seu perfume, seu suor molhou minha roupa E nesse bate-coxa que é bom demais Relando bucho com bucho, dando bumbingada Pra que desse forró eu não saio mais E nesse bate-coxa que é bom demais Relando bucho com bucho, dando bumbingada Pra que desse forró eu não saio mais Seu safoneiro segura o balançado Capricha da bombeiro não deixa o forró parar Balança esse triângulo, vai tomando mais um gole Provo tiro que esse prego não tem hora pra parar Relando bucho com bumbingada E nesse bate-coxa que é bom demais Relando bucho com bumbingada E nesse bate-coxa que é bom demais Balança e a noite inteira vi o dia cariar Com o corpo colado, fugando no cangoto Sua da morena faz a gente arrepiar Música O nosso amor é gostoso Teu beijo me satisfaz Quando nós vamos pra cama Tu ficas querendo mais O som do seu gemidinho Ouço a harmonia do amor Se precisar de carinho Pode me chamar que eu vou E se precisar de carinho Pode me chamar que eu vou Coração Você nasceu pra mim Coração Eu nasci pra você Coração A saudade de ti faz doer Coração A saudade de ti faz doer Coração A saudade de ti faz doer A saudade de ti faz doer A saudade de ti faz doer Coração 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 Chega fico com água na boca Lembrando das coisas tão loucas Que a gente fez sem pensar Chega fico com água na boca Lembrando das coisas tão loucas Que a gente fez sem pensar Saudade de ti faz doer Coração A saudade de ti faz doer Coração A saudade de ti faz doer Coração Não sei porque tanta paixão Agumula no peito Quando na verdade Coração A saudade de ti faz doer 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 Nem sempre se pode viver Um amor coibido Porque o tempo Destrói os entendimentos E o fim do começo Começa a rolar Quando penso em você é tão lindo Sorrindo chego até a delirar Chega, fico com água na boca Lembrando das coisas tão loucas Que a gente fez sem pensar Chega, fico com água na boca Lembrando das coisas tão loucas Que a gente fez sem pensar Saudade com desejo faz loucura Ternura, gavaria qualquer coração Não sei porque tanta paixão acumula no peito Quando na verdade, coitado da gente Nem sabe se o coração vai aguentar Verdade é doce quando mexe a doçura Carinho aquece dois corações Nem sempre se pode viver um amor proibido Porque o tempo destrói o sentido E o fim do começo começa a rolar Música 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 Quero sentir a delícia dos teus beijos E do teu corpo junto ao meu Te quero toda hora no meu leito Do jeito que no mundo apareceu Assim sempre vou viver feliz Ao lado de quem só me dá prazer Meia, meu amor, tô te esperando A vida é tão difícil sem você Meia, meu amor, tô te esperando A vida é tão difícil sem você O que eu mais quero nessa vida É ficar pra sempre ao lado teu E ter você todinha pra mim E eu também ser todinho teu Juntinho vamos se ferir numa boa Na cama vamos se deliciar Pra nós dois nunca mais faltar chamego Meu bem, quando nós vamos se deitar Quando nós dois nunca mais faltar chamego Meu bem, quando nós vamos se deitar Quero sentir a delícia dos teus beijos Do teu corpo junto ao meu Te quero toda hora no meu leito Do jeito que no mundo apareceu Assim sempre vou viver feliz Ao lado de quem só me dá prazer Venha, meu amor, tô te esperando A vida é tão difícil sem você Venha, meu amor, tô te esperando A vida é tão difícil sem você O que eu mais quero nessa vida É ficar pra sempre ao lado teu E ter você todinha pra mim E eu também ser todinho teu Juntinho vamos se ferir numa boa Na cama vamos se deliciar Pra nós dois nunca mais faltar chamego Meu bem, quando nós vamos se deitar Pra nós dois nunca mais faltar chamego Meu bem, quando nós vamos se deitar Tá pegando fogo é esfregada de barriga Na pintura do forró Toca a sanfoneira, vou dar uma dança de mim Me ligar com meu xodó Tá pegando fogo é esfregada de barriga Na pintura do forró Toca a sanfoneira, vou dar uma dança de mim Me ligar com meu xodó Quero gemer, quero fungar Eu sou a correr até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e anjo gosto de forró e anjo Quero gilet, quero florear Eu sou a correr até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e anjo gosto de forró e anjo Tá pegando fogo é esfregada de barriga Na pintura do forró Toca a sanfoneira, vou dar uma dança de mim Me ligar com meu xodó Tá pegando fogo é esfregada de barriga Na pintura do forró Quero gemer, quero fugar Deu sua correia até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e a negocidade forró e a Quero gemer, quero fugar Deu sua correia até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e a negocidade forró e a negocidade forró e a Tá pegando fogo, é esfregada de barriga na quentura do forró Toca a sanfoneira, eu vou dar uma dançadinha e me liga com meu xodó Tá pegando fogo, é esfregada de barriga na quentura do forró Toca a sanfoneira, eu vou dar uma dançadinha e me liga com meu xodó Quero gemer, quero fugar Deu sua correia até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e a negocidade forró e a Quero gemer, quero fugar Deu sua correia até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e a negocidade forró e a Tá pegando fogo, é esfregada de barriga na quentura do forró Toca a sanfoneira, eu vou dar uma dançadinha e me liga com meu xodó Tá pegando fogo, é esfregada de barriga na quentura do forró Toca a sanfoneira, eu vou dar uma dançadinha e me liga com meu xodó Quero gemer, quero fugar Deu sua correia até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e a negocidade forró e a Quero gemer, quero fugar Deu sua correia até o calcanhar Vou balançando e esfregando Forró e a negocidade forró e a negocidade forró e a Forró e a negocidade forró e a negocidade forró e a negocidade forró Eu vi um passarinho atravessando no sinal Não é coisa no abarro que ele queria dizer Sentindo o outro, a sua força de expressão Não é na contramão que o homem deve trafegar Será possível que eu, sendo um passarinho Tenho que sair do ninho para a vida lhe ensinar? Será possível que eu, sendo um passarinho Tenho que sair do ninho para a vida lhe ensinar? Venho de longe, não trago bagagem Somente a vontade de te ajudar A tua paz é o meu pensamento E nem por um momento eu deixo de avisar A tua paz é o meu pensamento E nem por um momento eu deixo de avisar A vida é bela, a vida é bela A vida é bela, não maltrate ela A vida é bela, a vida é bela A vida é bela, não maltrate ela Eu vi um passarinho atravessando no sinal Não é coisa normal o que ele queria dizer Sentindo o outro, a sua força de expressão Não é na contramão que o homem deve trafegar Será possível que eu, sendo um passarinho Tenho que sair do ninho para a vida lhe ensinar? Será possível que eu, sendo um passarinho Tenho que sair do ninho para a vida lhe ensinar? Venho de longe, não trago bagagem Somente a vontade de te ajudar A tua paz é o meu pensamento E nem por um momento eu deixo de avisar A tua paz é o meu pensamento E nem por um momento eu deixo de avisar A vida é bela, a vida é bela A vida é bela, não maltrate ela A vida é bela, a vida é bela A vida é bela, não maltrate ela A vida é bela, não maltrate ela Música Não sei o que fazes comigo, pra tanto bem te querer Se aos olhos de outros, bonita tu não pode ser Tu não tem os olhos que eu sonho, tem medo o corpo que desejo Mas te garanto, ninguém que amei, encontrei o gosto do beijo Meus olhos dizem tudo, eu não preciso te falar Te amo tanto que não dá pra explicar Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Tu tem o que as outras não tem Tu és o amor que desejo É puramente esse bem Em outra mulher eu não vejo Esse beijo que eu descrevi Com palavras não dá pra explicar Mas sou muito apaixonado Não esqueço nunca de te amar Meus olhos dizem tudo Eu não preciso te falar Te amo tanto que não dá pra explicar Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Eu sou tão esquecido que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Não sei o que fazes comigo Pra tanto bem te querer Tira os olhos de outros Bonita tu não pode ser Tu não tem os olhos que eu sonho Tenho mesmo o corpo que desejo Mas te garanto, ninguém que amei Encontrei o gosto e o beijo Meus olhos dizem tudo Eu não preciso te falar Te amo tanto que não dá pra explicar Eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Mas não esqueço um minuto de você Que esqueci de te esquecer Eu duvido que você segura o bicho Só por capricho Você quer me endoidar Se você soltar o bicho é um reboliço Segura o bicho O bicho vai pegar O bicho vai pegar Se você soltar o bicho Segura o bicho O bicho vai pegar Se você soltar o bicho Segura o bicho O bicho vai pegar Se correr o bicho pega É o bicho O bicho pega Ninguém pode vacilar Se ficar o bicho come É o bicho Esse bicho com fome é difícil segurar Se correr o bicho pega É o bicho O bicho pega, ninguém pode vacilar Se ficar o bicho come É o bicho Esse bicho com fome é difícil segurar Eu duvido que você segura o bicho Só por capricho você quer me endoidar Se você soltar o bicho é um remoliço Segura o bicho, o bicho vai pegar O bicho vai pegar Se você soltar o bicho Segura o bicho, o bicho vai pegar Se você soltar o bicho Segura o bicho, o bicho vai pegar Se correr o bicho pega É o bicho O bicho pega, ninguém pode vacilar Se ficar o bicho come É o bicho Esse bicho com fome é difícil segurar Se correr o bicho pega É o bicho O bicho pega, ninguém pode vacilar Se ficar o bicho come É o bicho Esse bicho com fome é difícil segurar Amém. 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 Alimenta, meu desejo, eu tanto almejo, me queimar no teu calor, abre os braços, me dê um beijo, eu já te vejo, me chamando de amor, alimenta. Meu desejo, eu tanto almejo, me queimar no teu calor. Eu disse a ela que ela não partisse assim, que meu amor não saberia ficar só. Feito um bezerro desgarrado, ter doutrido, feito um menino perdido, procurando um xodó. E no caminho eu busquei felicidade, e encontrei alguém que me jurou amor, alguém que disse eu te amo de verdade, prometo fidelidade e esqueço o que passou. E hoje nos braços do meu bem, descanso feito um menino inocente, feliz com o carinho e o amor e a pureza que brotou no coração da gente. É o amor, é o amor, é o amor, que mexe com o sentimento, sacode a gente por dentro, feito um gol de beija-flor. É o amor, é o amor, que mexe com o sentimento, sacode a gente por dentro, feito um gol de beija-flor. Eu disse a ela que ela não partisse assim, que meu amor não saberia ficar só. Feito um bezerro desgarrado, ter doutrido, feito um menino perdido, procurando um xodó. E no caminho eu busquei felicidade, e encontrei alguém que me jurou amor, alguém que disse eu te amo de verdade, prometo fidelidade e esqueço o que passou. E hoje nos braços do meu bem, descanso feito um menino inocente, feliz com o carinho e o amor e a pureza que brotou no coração da gente. É o amor, é o amor, que mexe com o sentimento, sacode a gente por dentro, feito um gol de beija-flor. É o amor, é o amor, é o amor, que mexe com o sentimento, sacode a gente por dentro, feito um gol de beija-flor. O amor, é o amor, é o amor, que mexe com o sentimento, sacode a gente por dentro, feito um gol de beija-flor. O amor, é o amor, é o amor, que mexe com o sentimento, sacode a gente por dentro, feito um gol de beija-flor. É balançando que o sujeito puxa o vôlei, não dá no mole pro povo forrariar. O cabra pegando a sacode dá um beijo, mostrando que o chamego não tem hora pra parar. O cabra pegando o cabra, te dá um beijo, mostrando que o chamego não tem hora pra parar. Vou balançando uma olhadinha de suor, é o rajão, o sertão de caipó. Vou de uma roxa lhe pegando de surpresa, não penso que a safadeza é o balanço do forró. Vou de uma roxa lhe pegando de surpresa, não penso que a safadeza é o balanço do forró. É no escurinho que o sujeito aperta a dama, remexe, balança e chama, moendo no canto só. Ela requebra, ela balança, ela gagueja, não penso que a safadeza é o balanço do forró. Ela requebra, ela balança, ela gagueja, não penso que a safadeza é o balanço do forró. É balançando que o sujeito puxa o vôlei, não dá no mole pro povo forrariar. O cabra pegando a sacode dá um beijo, mostrando que o chamego não tem hora pra parar. Ela pega e a sacode dá um beijo, mostrando que o chamego não tem hora pra parar. Vou balançando um olhadinho de suor, é o rojão no sertão de Caicó. Vou de uma roxa lhe pegando de surpresa, não penso que a safadeza é o balanço do forró. Vou de uma roxa lhe pegando de surpresa, não penso que a safadeza é o balanço do forró. Eu vou de uma roxa lhe pegando de surpresa, não penso que a safadeza é o balanço do forró. Tchau, tchau.